É da escuridão e do silêncio que vem tudo, já nos diziam povos muito antigos dessa terra. Se fecharmos os olhos e sonharmos que somos uma semente, aparentemente esquecida, adormecida, soterrada por camadas e mais camadas de diferentes tipos e tempos de terra, enclausuradas por uma grossa superfície de cimento, será que tem que fazer muita força para romper esse asfalto? Será que demora? Essa imagem da flor que nasce no concreto simboliza o que parece impossível e tem um provérbio potiguara que traduz isso para nós. Ele diz assim, A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas o nosso povo viverá nessa terra para sempre. E é sobre isso que vamos falar hoje, aqui no nosso primeiro episódio da Casa Floresta. Olá, eu me chamo Aline Matulja, trabalho com o meio ambiente há mais de 15 anos. Nesse podcast eu acompanho convidados e convidadas a territórios urbanos e rurais, por vezes, bastante poluídos e degradados. Mas também há territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas pelo Brasil. Territórios floresta. Percorreremos múltiplos universos de texturas, cores, sabores, sonoridades e paisagens que podem até parecer bem distantes, mas que na real dividem moradia comigo e com você. Nossos olhos vão se encontrar, nossas mãos vão se tocar, ouvidos e bocas vão se conectar para a gente não esquecer. Nós compartilhamos do mesmo planeta. Somos todos habitantes da casa que só é casa porque também é floresta. Casa Floresta. Fique à vontade, até porque ela também precisa do seu cuidado. Oi, Maria. Oi, Aline. Eu estou feliz de estar aqui com você, que vivemos juntas aquela experiência, cara. Tanta coisa aconteceu, já faz um mês que a gente esteve juntas com o Davi. E acho que para começar essa conversa eu queria ouvir suas impressões sobre o dia, como você se sentiu. Foi um dia puxado, né? Foi, foi um dia intenso, né? Um dia é um dia para sempre, né? Aqueles dias que ficam para sempre. Primeiro eu fiquei muito encantada com o Davi. Assim, porque depois de ler o livro e de estudar um pouco para poder participar daquele dia, né? Para também chegar ali minimamente preparada. A Maria Ribeiro é uma atriz, escritora e diretora de cinema que convidamos para encontrar ninguém mais, ninguém menos que Davi Kopenawa, líder espiritual e político do povo Yanomami. E uma das mais reconhecidas lideranças indígenas do Brasil e do mundo. O Dalai Lama da floresta, como diz o amigo dele, o escritor e ativista indígena Ailton Krenak. Davi é reconhecido como o grande xamã Yanomami pelas mídias em geral. É um grande sábio, mestre de Pindoretá, que é como os povos do Tronco Tupi chamavam esse nosso território antes dele ser nomeado como Brasil. Traremos muitos termos e perspectivas de quem já estava aqui, antes dessas palavras de origem europeia que chegam aos seus ouvidos. Nossa vivência com Davi foi como um espelho. Ao invés de irmos até os povos da floresta, nós trouxemos um dos maiores pensadores dela para a nossa selva de pedra, a cidade de São Paulo. Para que ele falasse como nos via, a nós, o povo da mercadoria, ao invés de, como quase sempre fazemos, como nós os vemos. Povo da mercadoria, você já tinha ouvido esse termo antes? Davi ficou bastante conhecido na contemporaneidade também pela escrita do livro A Queda do Céu, que fez em parceria com o antropólogo francês, Bruce Albert, é um termo bastante presente na obra e nas falas do xamã. Vamos entender. Bem, na expectativa de ouvir uma outra perspectiva sobre nós, passamos um dia inteiro passeando pela maior capital do país e uma das maiores cidades do mundo, São Paulo, ou Piratininga, como era conhecida pelos povos originários que habitavam essas terras. Boa tarde, eu estou feliz. Meu nome é Davi Kopenawa Yanomami, sou defensor da floresta, sou defensor dos Yanomami, para que eles possam viver bem. Eu estou falando minhas palavras na terra dos brancos para os jornalistas não indígenas, Então, por isso, eu vim até aqui. Minha casa é Watoriki. Watoriki significa Serra dos Ventos. Então, onde eu moro mesmo é na divisa de Roraima com o Amazonas. Eu moro na fronteira de Roraima. Então, eu... eu cheguei. Cheguei hoje. Não, cheguei ontem. Por causa disso, estou contente com vocês brancos, por ouvirem minhas ideias, por perguntarem e por me ouvirem. Por isso, estamos fazendo este encontro entre nós. Defensores da floresta, era isso que eu gostaria de dizer. O povo Yanomami é um povo considerado de recente contato com os brancos. E desde então, estão em luta permanente por direitos básicos e manutenção da sua terra e da sua cultura. Segundo o último IBGE de 2010, cerca de 36% da população indígena brasileira vive nos centros urbanos. E apesar disso, o Brasil é a região do mundo com a maior quantidade de povos ainda vivendo dentro das florestas, sem relação direta com o não indígena. Éramos, e mesmo diluídos no cimento, somos a terra dos mil povos, como diz o pensador indígena Kaká Uera. São cerca de 120 etnias residentes na parte mais floresta dessa nossa casa floresta. Porém, como dizia o grande artista contemporâneo Jaider Esbel, não existe índio isolado. Mesmo aquele que está no interior do interior da floresta hoje está comendo peixe contaminado por mercúrio. Elemento esse que é crucial para a nossa conversa aqui hoje. Mas os Yanomami resistem. Então, da mesma forma com relação à ignorância que a gente tem com os povos indígenas. A gente está gravando essa conversa hoje no dia 19 de abril, que eu passei a minha infância toda, juventude toda, dizendo que era dia do índio. E agora que maravilha que a gente entendeu que não existe nem mais reproduzir esse termo índio, porque é absolutamente genérico. Que a gente tem que falar indígena. E que existem milhões de etnias. E que a gente tem que saber de qual povo vem a pessoa com quem você está falando, o indígena com quem você está falando, que ele tem a terra antes de você. Logo no começo do nosso encontro, Maria percebeu a importância de reconhecer a diversidade dos povos originários. E que seria bem melhor se tivéssemos uma data que celebrasse a pluralidade indígena contemporânea. Em julho desse ano, o Congresso derrubou os vetos do projeto de lei 5466 de 2019 da deputada Joênia Wapichana. E assim mudou oficialmente, o dia 19 de abril, de dia do índio para o dia dos povos indígenas. Fui preparada, assim, para encontrar um cara sofrido. E dei de cara com aquele Dalai Lama, assim, né? Com aquele sujeito com muita coisa para dizer. Me ensinou para caramba, né? Assim, realmente, ali eu brinco com as pessoas que é meu dia um da ignorância. Assim, porque sigo sem saber metade, acho que nunca saberei tudo que eu gostaria de saber. Mas ele não desistiu da gente. Ele não desistiu da gente. E isso me impressionou muito. Porque eu acho que eu teria desistido do povo da mercadoria, como ele diz. Como foi o seu primeiro contato com os brancos, Davi? Bom, eu vou contar. O primeiro contato que o povo Iano Malmo não foi com o primeiro contato, ele foi enfadido. O primeiro contato se chama o grupo que foi daqui, de Rio de Janeiro, partido para Belém, Belém para Manaus, Manaus para Bacelos e Bacelos para subir o rio, se chama Rio Termini. Isso aí vieram para fazer, assim, comissão de limite. Comissão de limite, comissão de verdade, para fazer fronteira do Brasil. E eu tinha nascido. Eu já tinha nascido, nesse tempo. Aí que chegaram 60 homens. Eu não conhecia de nada. Nunca tinha visto, nunca nada. Nunca tinha visto homem branco, cheio de sapatão, homem barba, barbuda. Eu tinha medo deles. Aí mamãe falou assim, olha, você não pode chorar não, porque esse homem come criança. Aí foram, então... É lá que eles enfadiram as nossas comunidades. Se chama Maracanã, porque o nosso sabonê era grande, redondo. E o homem jogador que saiu no Rio de Janeiro, chegou lá, ele olhou assim, ele pensou, poxa, Aqui, parece um campo de futebol. Se chama de Maracanã, no Rio de Janeiro. Sim. Tem nome? Tem Maracanã. Então esse é o homem que foi lá na minha casa. Infadiu a minha comunidade. Então o Davi pra mim era isso, era a oportunidade de não ler uma coisa genérica sobre os povos da floresta ou sobre o povo Yanomami. Era ver o cara, entendeu? Então eu quero saber do cara. Como é que ele nasceu? Qual é a história do pai e da mãe dele, né? E tem essa história. Ele saiu de casa 12 anos de idade, sei lá, assim, é uma história muito louca. E perdeu os pais pra uma doença, pra doenças trazidas pelos brancos, por missionários, que supostamente eram pessoas pra ele dar a mão, né? Assim, como é que você segue confiando nos outros depois disso? No dia do nosso encontro, o cinza da cidade me deu vertigem. Ao subirmos no topo do edifício Planalto, 25 andares acima do solo, no icônico prédio projetado pelo famoso arquiteto Artaxio Jurado, no centro de São Paulo, eu tive a sensação de que a metrópole era um tecido urbano que seguia crescendo descontroladamente. O antropoceno, o homem, sentindo-se no centro de tudo, não consegue se conter e desordena o tempo e o clima de forma cada vez mais perceptível e irreversível. Então, as pessoas só trabalham um pouco com os papéis, mas aqueles que trabalham de verdade são aqueles que chamamos de escravos. Essas são as marcas dos escravos. Então, aqueles que fazem os desenhos das casas, como é que vocês os chamam? Arquiteto, arquiteto. Então, eles vão fazendo e as pessoas dizem e eles apenas fazem os desenhos. O Davi olha para um dos prédios e chama de Casa de Pedra. Nos fala que ela é a marca do trabalho dos operários que a fizeram, apesar de que quem ganha dinheiro com ela ser o cara que fica sentado, que aqui ele chama de arquiteto. Diz que o empresário investiu no prédio, mas o suor e o sangue, de fato, é daquele que realmente construiu, que trabalhou quase como um escravo, ganhando pouco. A Maria acaba indo pela literalidade da alegoria que o Davi escolheu e responde. Mas nós tivemos aqui, no Brasil, arquitetos muito legais, muito importantes, sabe? No ano passado morreu um arquiteto, não sei se você já ouviu falar, chamado Paulo Mendes da Rocha, que era um sujeito que não gostava de carro, que era um arquiteto bacana, assim. Arquitetos não são muitos que ganham muito dinheiro, né? É, os arquitetos não são muitos que... Não, mas ele desenha a casa, desenha onde vai ser plantada a casa. Ele desenha, ele está certo, ele desenha, mas é dono. Mas ele não é o dono, ele não é o dono. Não, o homem, é o homem que quer, é o governo do São Paulo, do São Paulo, né? É. Ele que manda tudo isso, fazer isso, a casa. Para mim, não é importante fazer. Você acha feio de ver? Eu acho muito feio. Acho? Mataram a floresta. Aqui é o lugar do meu povo Guarani. O povo Guarani, o povo que morou aqui na beira do mar. O governo brasileiro, é uma cabeça, se chama governo, é um presidente de república. Um parte tem um presidente do governo paulista. Então, eles que moram aqui. Eles pensaram que nós vamos fazer a prédia, fazer a prédia para não se esparmar muito. Eles pensaram isso. Pensaram isso, mas para eles ficou bonito. Os primeiros habitantes do litoral foram os povos do tronco Tupi. Davi, com toda certeza, também falou dessa maneira porque, historicamente, os Guaranis se encontravam com a nação Tupi e criou-se a etnogênese do povo Tupi-Guarani, que vive até hoje em parte do litoral atlântico. Nesse momento, a nossa flor do asfalto recua um pouco em furar o cimento. Não tem a mesma força do começo. Parece aceitar viver embaixo do concreto. Ela acredita que, se está nessa situação, é porque tem flor que aguenta e vive assim. Eu tenho um irmão arquiteto, professor universitário, extremamente politizado. Então, foi um momento que... E que você fica meio assim, né? Como é que você vai discordar? Falar alguma coisa que você pensa diferente do Davi Copenau? É difícil. Mas achei também que era importante. Para mim, bateu assim... Eu acho que São Paulo é uma cidade linda, né? Eu acho bonito o prédio. Então, se eu te disser... Eu acho que a gente tem que buscar a interseção que é verdadeira, sabe? Que é possível. Abre aspas. No entanto, se no centro dessa cidade as casas são altas e belas, nas bordas estão todas em ruínas. As pessoas que vivem nesses lugares afastados não têm comida e suas roupas são sujas e rasgadas. Quando andei entre eles, olharam para mim com olhos tristes. Isso me deu dó. Os brancos que criaram as mercadorias pensam que são espertos e valentes. Mas eles são avarentos e não cuidam dos que entre eles não têm nada. Como é que podem pensar que são grandes homens e se achar tão inteligentes? Não querem nem saber daquelas pessoas miseráveis, embora elas façam parte do seu povo. Rejeitam-nas e deixam que sofram sozinhas. Nem olham para elas. E de longe, apenas as chamam de pobres. Chegam até a tirar delas suas casas desmoronadas. Obrigam-nas a ficar fora, na chuva, com seus filhos. Devem pensar. Moram em nossa terra, mas são outra gente. Que vivam longe de nós, catando sua comida no chão, como cães. Nós, enquanto isso, vamos aumentar nossos bens e nossas armas sozinhos. Fiquei assustado de ver aquilo. Fecha aspas. Trecho de A Queda do Céu. Reconhecer-se é muito importante. Assim, também é possível lembrar que não há um só mundo. O do branco, o do povo da mercadoria, é apenas um deles. Nós devemos nutrir as raízes antes de encarar o mundo lá fora. Precisamos de outras sementes ao nosso lado. Uma variedade delas. Uma aparente bagunça, aqui representadas por vocês, caros ouvintes, que fortalecem o nascimento da Casa Floresta. Para que pudéssemos nos embeber do tal povo da mercadoria, do qual falava Davi, nós saímos do edifício Planalto e fomos para a Rua Oscar Freire, uma das mais caras da cidade, e que melhor simboliza esse espírito em São Paulo. Em direção ao Oscar Freire, para caminhar nessa rua, que é tão icônica, sobre a forma como o povo da mercadoria deseja e é apaixonado por suas coisas. e quanto mais cara essa coisa, mais isso diz a respeito de quem esse homem não indígena é na vida. A gente passa a vida trabalhando para ter coisas. A gente é extremamente apegado a elas. A gente quer ouvir o Davi falar sobre o que é que está ali na vitrine do Oscar Freire. Ali na Oscar Freire foi muito forte e a água, meu Deus do céu, a quantidade... É o que você falou, né? O que é o ouro para eles? Eu acho que a água, por exemplo, é um ouro para eles. E a gente vai na Oscar Freire e compra uma joia, e compra um sapato, e convive com essa água do Rio Pinheiros. Então é muito doido. E a gente vai no automático, né? Teve um momento que ele falava o povo da mercadoria, povo da mercadoria, e eu falei, Davi, o povo da mercadoria sou eu, né? Eu faço parte dessa engrenagem. E fiz questão de dizer, porque acho que é importante a gente ser honesto, assim. E aí fui pesquisar um pouco sobre essa coisa do ouro, e o que é o ouro para a gente e o que é o ouro para eles. No fundo do rio deles, né? Que é de onde estão tirando esse ouro todo, mais de 20 mil garimpeiros fazendo um garimpo industrial lá. No fundo do rio dele ele mora a história, a cosmovisão do povo dele. E isso pega para mim de um jeito que fica muito claro como o rio Pinheiros só podia estar do jeito que está aquele rio que a gente viu. Eu queria que você contasse para a gente por que o Mama criou o ouro. Bom, é assim. Pedra, ouro, cacuro, pedra comum e diamante e outras pedras preciosas e a terra, eles estão juntos. Eles estão unidos. Por isso que o Mama pensou para a terra não pode ficar sozinha. não pode ficar separado. Então, ele juntou. A praia do pensamento do Mama foi assim. Juntou, junto com pedra para ficar seguro. Para ficar seguro, para não equilibrar a terra. Então, isso aí é ouro. é para ele garantir a vida da terra. A vida não. A vida da terra, junto com nós. Será que a gente... Essa ouro não é comida. Não pode mexer, né? Não pode mexer. Não pode mexer, ele fica aí. E nós podemos usar essa terra sem tirar ouro. E a gente acha que o ouro no dedo vai deixar a gente mais seguro do que o ouro na terra. Ele não vai deixar o ouro que sai na terra destruído. Matou índio, matou árvore, matou rio, matou peixe, matou meio ambiente. E o ouro sai, entra no dedo. Esse é ouro cheio de sangue. Sujo. Assim que eu aprendi. Esse ouro só para fazer afeitar a orelha de mulher dele. A mulher dele fica bonito. A tentadura também fica bonito. Fazer casa boa para ser um homem rico. Bom, eles são ricos. Roubaram a nossa joia da terra. Eu não estou satisfeito. Eu não estou triste, mas eu estou bravo. Junto com a natureza. Eu não vou matar com ninguém. Quem vai matar a nossa natureza. Então, esse é ouro não vai trazer benefício bom. Só vai trazer triste. Ele vai trazer bom para ele. E ele vai deixar o nosso povo indígena. que onde o garimbeiro tirou o ouro, a nossa natureza fica triste. Vendo água suja. Não tem mais peixe. E o homem que tirou o ouro, ele colocou veneno. Essa chama... chama merculhio. Merculhio é que ele mata peixe. E mata nós. Fica doente. Quando bebe água, fica doente. Então, ali está... Nosso povo está... Eu estou bravo com ele. E ser dono da casa, ele está feliz. porque tem dinheiro. Diz que é dinheiro. Mostrando que ele é homem... Sabe buscar ouro de longe. Ele nunca foi, mas ele manda uma pessoa para pegar ouro onde índio mora. Sim. Quando fica índio bravo, mata ele, então tira ouro para mim. É assim que o jogo do político funciona. E pela Constituição, o garimpo é ilegal, né? Pela Constituição... Em 88... É, em terra indígena, o garimpo é ilegal, né? É, em terra indígena. Quem nos responde é a Ana Maria, antropóloga e tradutora que nos acompanhou durante o dia todo. Não só para traduzir a língua e a nomane, mas também a cosmovisão desse povo. Porque não adiantaria só entender as palavras do Davi se não compreendêssemos de onde elas vêm nascendo. Assim como as sementes. Nos próximos episódios, quando formos ao Vale do Ribeira e ao Xingu, falaremos mais profundamente sobre essas sementes, que são como cápsulas que carregam histórias e geram vida. Assim como a metáfora de um ovo que carrega a sabedoria dos nossos antepassados. Foi bem isso que aconteceu na Terra Yanomami, depois o Davi explica, mas até a demarcação da Terra Yanomami, ela é meio próxima ao movimento da Constituinte, de 88. e foi em 92. Então, antes, era isso, os garimpeiros, tinham 40 mil garimpeiros que levavam ouro no aeroporto de Boa Vista mesmo. Aquilo ali, eles achavam que era terra, estavam tentando fazer 19 ilhas, que a Terra Yanomami fosse demarcada em 19 ilhas. 19 ilhas. Mas aí, depois da demarcação em 92, que é proibido pela Constituição, artigo 231, nesse momento, o pessoal está ignorando isso, completamente. Até 2015, o garimpo era uma coisinha assim, tinha uma balsa ali, uma coisa ali, naquela região tem um garimpo, mas eram coisas muito... De 2016, 17, 18 para cá, todo mundo perdeu o medo, a vergonha. Davi reclama, e com toda razão, dos homens brancos, do povo da mercadoria, não cumprirem as leis que eles mesmos inventaram. Os limites e cercas, como a gente conhece, no formato de fronteiras, são invenções não indígenas. Os Yanomami possuem como marco histórico a demarcação das próprias terras, que em 2022 completou 30 anos, e querem apenas que ela seja respeitada. Nesse dia, aprendemos que os Yanomami tradicionalmente caçam longe de onde moram, e precisam ter esses espaços de florestas sem moradias humanas para que a caça exista e seu modo de vida possa permanecer. Por baixo do cimento, que barulho faz o primeiro broto quando ele desabrocha e vai de encontro ao ar do mundo? Como será o momento do rompimento? Calma, calma, está tudo bem. Nós estamos germinando, criando forças. Nossa flor se recupera para enfrentar mais uma vez os obstáculos. Como será o momento do rompimento? Estamos germinando, nos tornando corpulentos, fartos? Há conhecimento no cimento? É possível se nutrir de algo dele ou as raízes precisam ir mais fundo na terra? Como resultado do apenas crescer? De repente o céu, o sol, o vento, o anseio pela água da chuva. Tudo o que já somos nós. E o que você contou para as pessoas que você encontrou depois? Seus filhos? Ah, eu ostentei bastante, gerei muita onda aqui em casa, tirei muita onda com os meus amigos. Porque eu fiquei realmente, fiquei muito impressionada com a generosidade dele, de se abrir daquela forma, de contar a história, de olhar para o outro, assim, tenho a impressão de que ele ainda tem um olhar muito atento para quem está em volta dele. Ah, e aí falei, gente, acabou, né? Nunca mais na vida vou comprar um brinco. Acabou, assim. Acabou, acabou. E virei uma... Estou enchendo o saco, assim, das pessoas à minha volta que não sabem disso. Porque eu acho realmente que a gente tem que ter a generosidade do Davi, que muitas vezes a gente não tem, né? E aqui nesse país totalmente polarizado, em ano de eleição, a gente tem uma... E não é estranho que a gente tenha raiva, a gente está com muita raiva, mas às vezes a gente tem que explicar mesmo, sabe? Explicar coisas básicas. Eu não tinha a menor ideia de que não havia um certificado de origem das coisas. A gente não sabia. Isso que a gente estava conversando ali no carro. Porque na terra de Anomami, um colega nosso que teve um garimpo, achou os papeizinhos, os saquinhos das VTM's que autorizam a venda do ouro. Ou seja, mesmo ouro certificado, é ouro esquentado. Sim. É uma grande parte. Ou seja, não adianta nada ser certificado. Não adianta, porque grande parte do mercado do ouro é baseado na declaração a punho pelo vendedor, que alega a origem do minério e a ética do comprador. Mas o sistema de esquentar o ouro surge justamente nessa brecha, onde o metal é retirado ilegalmente das terras indígenas e unidades de conservação que, por lei, não podem ser exploradas. E é aí que o ouro entra no mercado legal com uma declaração falsa de que é proveniente de áreas permitidas. Diante dos fatos, Davi convoca Maria a ser realmente uma aliada e ecoar as reivindicações dos povos da floresta. Então, era isso que eu queria dizer. Já que você chegou aqui, já que me chamou, e por que me chamou? Agora nós dois estamos nos vendo. Maria, é isso que eu quero dizer. Já que você é uma pessoa famosa e importante, já que você fala para muitos brancos. Então, sobre isso aqui, sobre esse lugar que vocês chamam de joalheria, de casa das joias, isso não é uma mercadoria de verdade. E por isso, ao virar uma mercadoria, os brancos vão até as nossas casas, onde nós, povos da floresta, vivem, por irem aqueles brancos ignorantes. Eles trabalham nos rios. E por que essas pessoas trabalham? Por causa das pedras claras e brilhantes. O que vocês chamam em sua língua de ouro, este ouro aí, são os garimpeiros que pegam. E por que eles pegam? Há muito tempo, eles já estavam pegando. Para os lados de lá, nas terras de vocês na Europa, em Portugal, já tinham garimpeiros. Então, quando vieram daquela outra margem do oceano, por todos os cantos onde viviam os garimpeiros, foram e por eles terem ido por todos os cantos agora em 2020, 2021 e agora em 2022, nós dois estamos aqui nesse lugar. então, por causa disso, você, branca, você vai falar para essas pessoas, para o seu povo. Então, você vai conversar com o seu povo, você vai alertar aqueles que compram ouro, vai os fazer ouvir, vai dizer para aqueles que compram ouro, para que não comprem ouro. Lá na nossa terra, Yanomami, os garimpeiros chegam e os garimpeiros matam os Yanomamis. Eles nos matam, causam a morte de crianças, eles os matam transmitindo doenças por causa da malária e as pessoas morrem de dor no estômago e outras doenças, outras doenças dos brancos que contaminam as mulheres. Os garimpeiros pegam as nossas mulheres, eles fazem filhos nelas. Então, por isso, se você tomar essa frente por nós, será muito bom, vai ser bom, porque eu e você estamos aqui conversando e você precisa proibir o seu povo de fazer isso e falar para eles trabalharem nas terras deles mesmos, que trabalhem em outras terras, onde não more nenhum povo da floresta. Então, como a serra pelada, trabalhem para lá mesmo. Lá não é a nossa terra. Essas pessoas sujaram nossa terra e já que elas sujaram nossas águas, nós não estamos nem um pouco felizes. Estamos com raiva e estamos bravos. E por quê? Porque as águas estão sujas, porque os peixes estão morrendo e também porque os garimpeiros estão nos matando com suas doenças e os garimpeiros brasileiros e os garimpeiros venezuelanos fazem amizade e conseguem armas de fogo para nos amedrontar. Então, por causa disso, explique isso para as grandes lideranças. Se você explicar isso, se eles escutarem e espalharem essas ideias, as coisas podem se acalmar, mas eu acho que elas não irão se acalmar. Mas vamos tentar, para que nós e a Nomami possamos viver bem e com saúde. Obrigada, Davi. Você tem a minha palavra. Não sei qual é o tamanho dela, mas o que eu puder. Muito obrigada. Nada. No momento da nossa despedida ali da Oscar Freire, Maria vê a foto de uma modelo na vitrine de uma loja e comenta. Muito importante, um modelo que se diz muito a favor da natureza. Talvez ela também não saiba. Será que ela sabe? Talvez ela não saiba. O Davi retruca e reforça. É bonito para você, para mim, não é bonito. É mais bonito deixar na terra. Junto com a água, água limpa, a gente usa. Para nascer, a gente precisa de coisas básicas. Água, comida, ar puro. Mas diante do cimento que sufoca, a natureza é teimosa e não se deixa morrer. Igual as palavras que o Davi repete há décadas e nós insistimos em não ouvir. O que ele nos orienta é evitar a queda do céu, como diz o título do seu livro, talvez um dos mais importantes do século XXI. Evitar a destruição irreversível e o fim da vida como a conhecemos. É difícil brotar no meio da desertificação. Mais complicado ainda é se desenvolver onde a escassez é predominante. Nós precisamos ir ao encontro das águas, mas e quando ela não está propícia? O ser humano é o único ser vivo que suja e deixa suas águas impróprias para o próprio consumo. Imagine você que São Paulo passa por uma crise hídrica há anos, mesmo sendo cortada por mais de 200 rios e tendo dois deles, o Pinheiros e o Tietê, cruzando-na como grandes artérias que nutrem o coração da cidade. E assim, fomos os três agora visitar o rio Pinheiros, conversar na beira do rio. Não é o garimpo que estraga esse rio de forma direta, mas mesmo assim, a água dele também não tem mais alma. No momento em que chegamos ali às margens desse grande ancestral recuado pela urbanização desenfreada, São Paulo continuava efervescente como sempre. Na Marginal Pinheiros, milhares de carros, ônibus e motos anzavam ao nosso redor sem que um motorista sequer parasse para encarar o rio e a sujeira que o homem branco trouxe para ele. Gente que ignora o rio, esse ser que veio antes de nós, mas espera água limpa nas torneiras ou que os esgotos escorram para bem longe das próprias casas. Foi ali, enquanto olhávamos bem de pertinho para o rio extremamente poluído e abandonado com odor fétido de águas que um dia já foram cristalinas e ainda são perto de suas nascentes, que o choque veio. Eu nunca tinha visto o rio Pinheiros, eu nunca tinha realmente me debruçado sobre o rio Pinheiros. Era só ali na Marginal, dentro do carro, no trânsito e na maior parte das vezes olhando para o celular. Nunca tinha realmente parado para olhar o rio e a sujeira do rio e o que significa aquele, né? E pensava, meu Deus, como será que esse rio foi um dia e como que a gente naturaliza isso, né? De ter esse rio no meio da cidade, esse corpo morto, né? Aquela música do João Bosco, tá lá o corpo estendido no chão do Aldir Blanc, tá lá o corpo estendido no chão e a gente tá em volta dele. Quando ele fala, né, da água e a gente tava olhando ali, né, a água toda de São Paulo vem ali da Cantareira e a gente não vê aquilo e a gente, é, e tá todo mundo amontoado um em cima do outro, ali eu realmente, eu não fiquei pensando assim, caramba, o certo seria estar numa casa, estar perto da floresta, isso não é mais possível pra mim. Eu não acho, não, esse rio dá doente. Não é um rio, não é nem, não dá nem pra chamar de rio, né, Davi? Esse não é mais rio agora, não, era rio. Antigamente, ficou contaminado, não tem mais peixe, não tem mais, assim, alma boa pra como tava antigamente. Agora tá muito triste, muito triste mesmo. Cheio de, chogado de lixo, agora dá cheiro de, de ruir. E aí também, e isso, tava chovendo, a situação toda, dava, né, a gente como anfitrião, digamos assim, sabe? Como se eu tivesse convidado o Davi pra uma festa e acabou a comida, acabou a bebida e não tem lugar pra sentar, sabe? E tá um cheiro esquisito, é. Desculpa, Davi, desculpa, desculpa que eu te convidei pra essa festa, sabe? Deu errado. Foi essa a sensação que eu tive ali, de muito constrangimento. Ali realmente eu fiquei querendo que a gente fosse embora logo, porque eu tive muita vergonha. Você já tinha visto, assim, de perto o Rio Pinheiros? Eu nunca tinha visto. Eu já vi. Eu nunca tinha visto, eu tô chocada. Eu já vi esse rio. A sociedade não indígena que nasce na cidade, eles não pensam. Nós índios, guerreiros, chama maiterra. Essa água serve pra todo mundo, pra tomar banho, lavar roupa, fazer café, fazer comida. O alimento dos rios é nosso alimento pra todo mundo. Não é só pro índio, não é só branco, é pra todo mundo. Sem água, como é que nós vamos fazer comida? Pra cozinhar. Onde que o senhor vai tomar banho? Sem água não tem nada, né? Sem água é... a vida tá morta. Não estamos sofrendo juntos. A terra tá sofrendo, tá machucado, tantas máquinas cavando buracos, raspando, e os rios não estão cuidados, a cidade perto, a autoridade não tá, assim, vontade de cuidar a sua água na cidade. Olha aí. Na tua terra, você bebe a água do rio? Eu bebo a água da montanha. Da montanha. É, da montanha. A água que nasce nas montanhas, ele é limpo, porque ele vem de baixo. É água limpa. Mas as crianças tomam banho no rio? A gente vê a peixe andando e as nossas crianças, nossa criança, nós, tomamos banho no rio. Sem poluir. Nosso pra cagar, no mato, a gente caga no mato. Longe do rio. Caçar longe de casa, fazer as necessidades físicas longe do rio. Precisamos de espaço e as cidades nos ensinam o contrário. Nós somos a Yanomami, esperto, não pode sujar a nossa o rio que passa na aldeia, nas comunidades. Apesar da sabedoria dos Yanomami, de os indígenas estarem fazendo a parte deles, as irresponsabilidades das outras pessoas ao redor estão interferindo negativamente na vida do povo dos Shapiri, do povo da Yakoana. Lembram do mercúrio? Ele não para de aparecer nas denúncias. Então, o índice de mercúrio em algumas comunidades de Yanomami é muito mais alto. E tem uma outra coisa também que é tão maluco porque a gente tem, a gente está na beira da água que a gente não pode beber. então a gente tem que transformar a água em uma mercadoria como você falou, para vender, né Davi? Aquela, colocar num plástico para beber para depois jogar e cair aí de novo. Jogar fora aí. Sim. É. Transformar em mercadoria o ato são o aluguel. Cada lugar tem mercadoria. Tem mercadoria de comida, mercadoria de carro, mercadoria de avião, mercadoria de roupa, mercadoria de óleo, petróleo, tudo que... Até água. Até água. Até água virou mercadoria para todo mundo beber. Eles esqueceram para tomar banho, eles esqueceram para tomar água suja. O povo de mercadoria, grande empresário que maltrata a Maiterra, ele não vai parar. Se ele não parar, vai continuar, vai ametando e poluindo a nossa pomalto da terra. Essa doença vem trazendo de outro mundo. Europa, Portugal, eu já andei por aí, eu já vi isso aí. Qualquer lugar tem muito lixo. Na terra e no rio e no mar. É muito ruim para mim, para todo mundo. E a água sofre, a terra sofre, a floresta sofre e nós sofremos. O povo de mercadoria está todo mundo doente, todo mundo doente, mas ele está só tomando remédio, 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 para não ficar muito doente. E nós estamos doentes porque a carimbo está lá e sujando nossos rios. Mas outra parte nós estamos bem. anti-carimbo estão ruins. Na parte que está bem lá na terra indígena anumame, como é que vocês cuidam da água? Como é que o povo anumame cuida da água? Bom, a natureza cuida. Não é anumame que cuida. A criadora o povo anumame que cuida. Xabiri cuida. Não é nosso filho, nosso pai não cuida. Xabiri cuida a água preservada para não deixar contaminar. Não é eu que cuida, mas eu cuida para defender a água. A água é principal, é fundamental para todo mundo olhar no mundo. Aqui? Acho que não tem jeito. Você acha que tem como isso ser limpo de novo? Não. Doeceu, doeceu. O rio está doente e a cidade está podre. Embaixo, em cima, está bom, mas embaixo está poluído. Davi é uma grande liderança espiritual para o próprio povo. Se em algumas pessoas o sonho insiste em não aparecer, assim como o cimento que abafa as insistentes plantas, nele, os sonhos rompem a pedra e florescem o sagrado da cosmovisão Yanomami. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os sonhos Yanomami, nós indicamos o recém-lançado O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. Livro da antropóloga Hannah Limuja, publicado pelo editor Ubu, com apoio do Isa e da Ruto Cara. Davi nos relatou dois desses sonhos para inspirar a nossa jornada. Não foi agora, não. Eu sempre fico aguardado na minha filosofia para não esquecer. Eu nem noto, mas eu noto o sonho que chega para mim. Se é o sonho, quando eu dormi, assim, silêncio, aí o sonho chega no meu ouvido, na minha alma. Então, foi acontecer, isso que eu estava contando, tendo do carro. É o homem, o homem da cidade, daqui do Brasil, não é do Europa, é daqui do Napa, se chama Cariwa. Cariwa, ele morador do Rio, Rio Negro, Rio Amazônia. Aí ele falou para mim, porque nós, pagês, são ligados com a força da natureza, de sonho. Ele transmitiu para mim, falando que vai voltar a peixe. Outro lugar já está voltando, já morreu muito. Aí ele falou assim, olha, você é Xabiri, você pode me ouvir e você guarda essa minha palavra no seu pensamento, para você contar para outra pessoa que não está conseguindo sonhar. Fiquei assim, é. Eu acredito, eu acredito que é o sonho que me contou para mim. Eu não sou pescador, mas eu sou caçador, caçador da floresta. Ele é pescador do rio, pega peixe para outros comerem. Primo, parente, irmão, comer. Então ele me deu essa mensagem para mim. Outro sonho que eu também sonhei, branco fala, vai acabar o mundo, porque está poluído, tem muita guerra. E ele, o meu sonho também recebi atrás de sonho que eu estou aprendendo. Eu não tenho professor me explicar para mim. O sonho que ele ensina para mim para falar com vocês. olha, fala para o pessoal, o pessoal da cidade. Ele sonha outra coisa, ele sonha muito, sonha de carro, sonha de dinheiro, sonha de luz, sonha de riqueza deles, mais a sonho que você está escutando, eles não sonham. Diferente. Falar para ele, daqui futuro adiante, vai ter muito ruim para vocês, vai chover muito, muita chuva, vai encher os rios, os carapé, e eu acho que você vai morrer afogado. Acho não, você vai morrer afogado. A cidade vai ficar fundo do rio, ou vai, não vai encher o rio, então vai esquentar muito. A planeta vai esquentar, porque a floresta está acabando. A floresta, está terra planeta, a floresta está se queimando. O sol, se chama Alamari, verão forte, vai entrar, vai chegar na terra, aí vai esquentar, vai esquentar a terra e não pode tocar fogo. Se branco tocar fogo, aí o fogo vai crescer, aumentar, tacar a cidade. O fogo vai chegar no petróleo, aí o petróleo vai começar a explodir. Assim que eu recebi essa traje de sonho. Eu acredito, porque eu eles falam a verdade. Vai acontecer, não é agora, não. Ouvir o Davi nesses três lugares que visitamos em São Paulo, nos deu vontade de realmente sonhar uma nova forma de estar no mundo. Ficamos bastante reflexivas. A indiferença com relação à poluição, a indiferença com relação à desigualdade, esse desequilíbrio aí não é à toa. E ele recai sobre quem não tem dinheiro. Então, quando você pergunta assim, eu não sei fazer de outro jeito, eu sou uma pessoa do meu tempo e quero entender o que está acontecendo. Não tem como a gente não ser político e não olhar para o Davi e entender que realmente a gente não sabe absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu gosto muito das cidades. Inclusive, a gente tem uma lei muito bonita sobre as cidades, que é o Estatuto das Cidades, que garante o acesso à cidade. A gente está nas cidades por algum motivo também. A gente troca mais nas cidades, as cidades são diversas. São Paulo é uma aula de diversidade, de convívio, mesmo com toda a violência e todos os paradoxos que ela traz. Mas a real é que a gente extrapolou muito a quantidade de gente ali. Se você olha para a história de São Paulo, o motor dessa quantidade imensa de pessoas, essa população astronômica, que é a maior cidade do mundo tropical, você vê que o fator motivacional é a mercadoria. Então, qual seria o tamanho legal de cidade para a gente ter a parte interessante do convívio humano, que é a parte política, social, cultural, o que a gente gosta realmente. No fim das contas, a gente mora na cidade e tem que trabalhar tanto para manter esse custo de vida que você não consegue aproveitar do convívio, dos encontros com as pessoas. As praças viram lugares onde a gente tem medo. Então, olhar aquilo de cima com o Davi, eu também me senti muito envergonhada de ter esse retrato tão óbvio de tudo que ele está falando ali no livro dele. Tanto na cobertura do Edifício Planalto quanto nas margens do Pinheiros, não tem como ninguém pode vir a uma pessoa de extrema direita que lê o livro do Davi, não tem como dizer que não tem fundamento a profecia dos xamãs a respeito da queda do céu. Então, o meu povo cuidou. O povo da cidade chegou e estragou tudo. Então, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu escrevi esse livro para você, não é para mim, é para você ler. Explicando e eu ia falando. Eu, a minha liderança tradicional, eu estou, assim, tentando ajudar a sociedade não indígena. Por isso que eu aprendi reclamar, falar com a sua autoridade. Eu sou pequenininho, ele não escuta. Ele escuta um pouquinho. Quem leu a obra do Davi em parceria com o antropólogo Bruce Albert, compreende a profundidade e a importância da questão socioambiental para o seu povo. É que a floresta viva é a base da visão do mundo Yanomami, desde a origem do universo. Nós perguntamos para o Davi, mas para que o céu realmente não caia, Davi? O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente deve mudar? Acontecer aqui no céu, se nós, por Yanomami, morrer de doença, de contaminação da água, poluição do rio, poluição do mato, a minha povo morrer, está segurando, e vai acontecer. Vai acontecer que equilibrar o nosso mundo. Para não acontecer isso, mas tem que falar para destruidores, tem que falar com um porcionário, de olho, de olho, mas eu não vou atrás dele. Se ele vier atrás de mim, eu poderia conversar com ele. Tanto para o povo Yanomami quanto para outros povos, sejam eles isolados ou os que nem têm sua identidade reconhecida ainda, como é o caso dos povos do Nordeste, vimos invasões aumentarem de forma exponencial. Registrou-se mais ameaças à vida, homicídios e ataques diretos a essas populações, estupro de mulheres e de crianças, descasos com a saúde básica, fome, desnutrição, além de toda uma série de projetos anti-indígenas e anti-ambientais sendo apresentados e aprovados no Congresso Nacional. Esse tipo de situação mata qualquer possibilidade de vida debaixo do cimento. Não há forma de existir em um solo deteriorado pelas dragas e pelo mercúrio. Muita gente está querendo provar a lei, a lei de mineração. Isso é perigoso para o meu povo. Vai morrer, não é só vai morrer em Yanomami, vai morrer porro da cidade também. No livro do Davi, tem momentos em que ele fala sobre a periferia, sobre como é que a gente tolera a existência de periferia. E é com a mesma lógica que a gente tolera existir garimpo ilegal de milhares de pessoas poluindo os rios de um povo que não tem nada a ver com isso. Então eu preciso da ajuda de vocês. Impressionar o grande empresário. Sou grande empresário do Brasil e fora, ele que está matando nós. Se você não entrar em contato com ele, com rençar, te alugar, pedindo para não continuar a destruir. Ele sempre destrói. Ele, em grande empresário, ele nunca quer escutar. Ele não escuta. Você pode falar forte, pode, você pode, nós ficarmos famosos, mas ele não escuta. Ele pensa que ele tem um poder. Poder de dinheiro. Não é poder dele, não. Poder um ser humano dele, não. É poder do dinheiro. Então, é para tentar conversar com ele, falar forte, e para tentar controlar o pensamento dele. para não cavar mais buraco, tirar milério, tirar ouro e desmatar a floresta. O empresário, ele é uma, representa como o bicho, que come tudo, quer mais. Então, nós somos pequenininhos, a gente fala, ele não obedece. Então, é preciso, nós precisamos, um guerreiro, fortalecer, para poder aproximar com o homem dos destruidores, para ele deixar a alma da machida origem ficar em paz, porque já destruiu muito, já sangrou, já saiu sangue da machida origem. Então, nós precisamos disso, fazer documento forte, para ele tentar ouvir nós. Assim, pela boca, falando verbalmente, ele não escuta, um pouco as letras. A ajuda que o Davi nos pede envolve sabermos que a principal pauta da luta para a maior parte dos povos é a demarcação das terras indígenas e a proteção das que já estão demarcadas. O encontro com o Davi foi um dispositivo que reverberou muito em nossos pensamentos, porque, para além dos problemas específicos citados, ainda existem inúmeros impactos sociais ambientais e culturais da invasão garimpeira na terra Yanomami. O desmatamento, a contaminação dos rios, peixes e pessoas, a ameaça de fim da caça, pesca e da roça, portanto, a consequente insegurança alimentar e a desnutrição infantil, tudo isso justamente pelos desrespeitos às leis criadas pelo próprio homem branco. Além da conversa reflexiva entre Maria e eu depois da vivência com Davi, ficou também a sensação de agradecimento e de consciências provocadas que já habitavam o nosso corpo mesmo ali, no próprio dia do passeio por São Paulo. Eu fiquei pensando que dentro do meu pequeno universo, a alegria que eu tive hoje ao te ouvir, ao conhecer você, a alegria que eu estou tendo, tendo contato com a tua história, com a história do meu país, é uma, é muito forte e eu acho que ao lado da luta a gente precisa também dizer como a gente tem sorte de ter o povo Yanomami no Brasil, como a gente tem colar no peito isso, porque eu acho que o grande empresário dificilmente vai ter ouvido para a importância do crime que é o garimpo e de como o desequilíbrio do meio ambiente vai afetar o seu filho ou o seu neto ou enfim, já está afetando agora, mas eu acho que se a gente, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas como sociedade eu acho que se a gente pegar essa causa como uma isso aqui é medo em Brasil, como é a bossa nova, como é vamos cuidar porque é muito bonita a tua história é muito a gente tem muita sorte tanto que veio um francês para escrever isso com você talvez a gente não se dê conta porque como você disse do mesmo jeito que Portugal nos explorou a gente também faz isso com vocês a gente repete o que foi feito com a gente que a gente reclama a gente repete com os povos indígenas né então não sei eu saio desse dia com uma sensação de que sei que a situação de vocês é muito muito triste muito difícil está no limite e ao mesmo tempo saio com uma sensação de muita sorte de ter você e de ter conhecido tudo isso e acho que isso também pode ser forte para as pessoas eu acho que a pessoa a pessoa mais conservadora do país não optaria por dizimar um povo eu acredito no bom do humano acho que tem pouquíssima gente cruel e é isso que mantém minha esperança acho que a gente não optaria por dizimar esse povo então acho que outra coisa que a gente aprende com o Davi além da generosidade é a teimosia vamos ser teimosos em acreditar eu acho que a gente tem que ouvir os indígenas seguir os indígenas admitir a nossa ignorância e conhecer as pessoas porque as pessoas elas não são diferentes da gente as pessoas elas sofrem de amor elas se preocupam com os filhos elas têm angústia se elas vão ter filho ou não no final das contas se você pegar a pior pessoa a pessoa que você mais expressa a pessoa vai falar da família que ela teve o que ela não teve eu gosto da vida urbana então talvez o mais bonito desse encontro seja a gente porque quando você vira o outro você deixa de se relacionar né isso desde uma relação amorosa né que os canalistas chamam de relação diática né quando você se apaixona e vira outra pessoa e você perde totalmente os seus gostos e eu acho que num encontro como esse também se eu te disser aqui nossa eu entendo tudo que o Davi fala eu entendo tudo que o Davi fala a partir do olhar que eu tenho pro Davi que significa da onde ele vem e que entendo completamente que ele fale isso mas eu também venho de um lugar eu também então a interseção que eu busco com ele é a interseção que ele não pode perder floresta ele não pode ter sua terra invadida ele não pode ter as mulheres né estupradas ele não pode ter o seu ouro roubado ele não pode ter suas crianças desnutridas tem uma uma área foi demarcada vamos respeitar isso assim né porque a gente vive desse pulmão o mundo inteiro então a gente tem que respeitar da mesma forma que eu também acho que se eu não estivesse eu povo da mercadoria homem branco não estivesse ultrapassando a linha da vida dele eu acho que ele também por mais que ele me achasse nossa coitada ela mora ali amontoada acho que ele também poderia compreender e respeitar como ele compreendeu quando eu falei por exemplo do Paulo Mendes da Rocha eu acho que acho que essa conversa que é muito legal sabe porque não adianta falar assim caramba tudo que o Davi falou eu pensei nossa vou tá tudo errado na minha vida eu gosto da vida urbana eu acho o prédio bonito eu só acho que a gente não pode realmente tirar o que é deles não foi fácil e muito menos rápido mas finalmente rompemos o cimento e deixamos a nossa casa floresta mais verde um raminho a mais é sempre a possibilidade de uma floresta maior obrigada por ter topado nossa travessia Davi que o espírito da cidade não tenha te machucado tanto Maria eu espero que tenha sido uma ótima transmutação apesar do atrito necessário romper o cimento é realmente um desafio foi maravilhoso te ter ao meu lado nesse ato de reflorestar a urbe em novos pensamentos e eu agradeço também aos chapire os espíritos da floresta que nos acompanham nessa jornada pela nossa casa e ao povo anumami que apesar de tudo segue segurando o céu sobre nossas cabeças esperamos que você que está nos ouvindo também tenha aproveitado essa travessia e que o broto floresça tem um espreguiçar que rompa mais e mais fronteiras dessa vez sublimamos fizemos nossa metamorfose porque é possível seja na aridez da cidade ou das ideias te esperamos de volta aqui no próximo episódio para começar a te levar por uma trajetória de soluções e positividade guiada pelos povos que habitam e cuidam a nossa casa floresta desde sempre essa temporada do casa floresta se ramifica em tempo suficiente para a gente conhecer e cuidar melhor dos outros que nos acompanham nessa jornada esse podcast é uma realização do Instituto Socioambiental o ISA acompanhe o ISA pelo site socioambiental.org ou digitando arroba socioambiental tudo junto pelo Twitter e Instagram e sem o arroba no Facebook nesse episódio contamos com a parceria da Rutukara Associação Yanomami o podcast Casa Floresta tem o apoio da Fundação Rainforest da Noruega Esse episódio teve apresentação de Aline Matuja e como convidados Davi Kopenawa e Maria Ribeiro a tradução é de Ana Maria Machado produção local Bruno Veis e Lídia Montanha Castro a direção geral é de M.M. Zidoro o roteiro é do João Ninho M.M. Zidoro Ariel Gajardo Bruno Veis Roberto Almeida e Vitória Martins assistente de roteiro Taline Silva edição Jéssica Correia captação no campo Bruno Agustin e Pedro Hassan produção executiva Guilherme Pinheiro M.M. Zidoro Bruno Veis Roberto Almeida Ariel Gajardo e Vitória Martins produção Amper por Guilherme Pinheiro e Ana Maron relações públicas Agência Lema ativação Whiting Kennedy Amper M.M. Obrigado.